A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos, mas também por causa de Jesus. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos na casa de amigos muito queridos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Impressiona-me ver que Jesus cultivou amizades humanas, querendo bem as pessoas, valorizando este relacionamento. Várias vezes os evangelhos nos mostram Jesus na casa destes amigos. A minha impressão é de que aquele era um lugar onde ele gostava de estar, mais na intimidade, mais na tranquilidade, para ficar mais à vontade. E ali, gestos profundos de amizade, fazer Lázaro voltar à vida, formar Marta, que era muito agitada para fazer as coisas, e enfim, o gesto que acompanhamos agora. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que derrama aquele óleo perfumado sobre Jesus. A observação de Judas não era autêntica, verdadeira, era uma observação interesseira. E nós aprendemos, e para viver essa palavra, que não precisamos economizar quando se trata de querer bem aos outros. Gastar tempo, atenção, carinho com os outros, não é desperdício. É a palavra de vida eterna. A verdadeira, 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 a